Fala galera, aqui é o Shades, e a todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, finalmente, posso vir aqui e trazer, depois de muito tempo, o vídeo do Mateuso, né? É um canal que eu gosto bastante, mas como ele usualmente não traz tantos vídeos assim Como outros canais que eu acompanho, acabou ficando um hiato muito grande Mas saiu recentemente que me interessou bastante, e por isso estou trazendo aqui Que é a geração do TV Goblinho Então, antes de iniciarmos o hiato aqui, aquele recadinho de sempre Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí pra vocês acharem o vídeo E também o react Fala aí se você também viveu esse algo já do TV Globinho Que acompanhou basicamente ele, boa parte dos seus primeiros animes lá Show? Dito isso pessoal, bora pro react Então bora lá, deixa um like aqui 3, 2, 1 Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo no canal Que vem de Matheus Após um ano do lançamento do nosso vídeo sobre a TV Kids Trago hoje pra vocês ela, o grande símbolo de nostalgia da nossa igreja Inclusive esse da TV Kids, eu assisto o react também E por algum motivo, a razão de muito ódio com alguma Fátima por aí Hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre a geração TV Globinho Um programa que marca a infância de toda uma geração por quase duas décadas Quase duas décadas é muita coisa Matheus E sabe quem mais está alegrando muita gente por quase duas décadas? O nosso patrocinador de hoje Fiesta Online Claro que tá Fiesta Online é um MMORPG com um gigantesco mundo de fantasia pra você explorar Tudo com aquele visual de anime que a gente tanto ama, menino bora Ah, eu gosto de me aventurar mesmo Matheus Então você tá no lugar certo Além disso, o jogo também tem um extenso conteúdo PV E também ambiente PVP pra você conhecer novas pessoas E quem sabe não chamar elas pra lutarem nas arenas E falhando nisso, que roupa é essa aí que você tá olhando? É que eu já baixei o jogo e já escolhi uma das seis classes que o jogo oferece pra gente Tem tipo Tem tantas opções, meu Deus O que não falta é opção nesse jogo Afinal, Fiesta Online é um dos jogos com a maior quantidade de itens Chegando a ter até mais de dois mil trajes, meus amigos Dois mil Tem tantos itens E as montarias Tem montarias também Tem moto tunadona, menino bora Não é possível Tem prancha flutuante Como que eu só conheci esse jogo agora, Matheus Não faz mal, menino bora Pois essa é a melhor época para se conhecer Fiesta Online Afinal, o jogo ganhou recentemente a maior atualização da sua história Acrescentando novos mapas, inimigos Um sistema de corrupção que afeta todos os mapas Poxa, tanta coisa Deve ser muito caro esse jogo, né? Oxe, eu ainda não te disse não, foi? O que? Fiesta Online? É totalmente de graça, menino bora Nem fudendo que você ia ser pago Ah, é, agora que eu vou conhecer de todo jeito, Matheus E você aí também pode conhecer Basta ir no primeiro link na descrição para o que tem o jogo Aguardo vocês Não fiei só lá Tô pagando ele de ser apoiado na moral É porque é muito meme Quando é político Quando é jogo TV Globinho era sensacional Primeiro de tudo Era de manhã Horário perfeito para a garotada Porque, tipo, TV Kids Tinha um grande problema De se passar no mesmo horário das novelas Aí não tinha como Seus pais iam preferir mil vezes Ver o povo se agarrando nas novelas Do que dar uma infância de verdade para o seu filho Já no caso da TV Globinho Né Como eu estudava de tarde Eu podia ver de manhã mesmo Mas Especificamente Na época da TV Kids Eu não peguei esse problema Porque, felizmente, tinha mais de manter ele na minha casa Então, né Deu para escapar disso daí Mas, cara Na minha época também da TV Kids Eu já era bem mais velho Do que a época da TV Globinho, né Então a única coisa que eu fiz Foi matar as alas da perseverança, né Que era, tipo, um Um meio Entre a catequese e a crisma Um bagulho assim Né Que era chatão Aí eu meti o pé daquela porra E fiquei vendo TV Kids Porque eu passava Pokémon no mesmo horário Então a prioridade, né Prevaleceu, obviamente, com Pokémon Se você não estudasse pelo turno da manhã E você puder assistir de boa Toda a programação Exatamente O dia que eu vi a TV Globinho pela primeira vez É uma incerteza nas minhas memórias Mas a memória mais antiga Que eu consigo recordar do programa É eu assistindo pela primeira vez O clássico Digimon Advento Essa aqui é uma das grandes referências Quando se fala da TV Globinho, né Tem até aquela clássica abertura da Angélica Cantando, usando o chapéu do seu marido E, tipo, teve também Digimon 2 Digimon Tamers Que era uma história de Digimon com cartas Com Yu-Gi-Oh Mas o Digimon Advento Ele sempre será o nosso queridinho Porque foi o primeiro de todos, né Eu lembro até que lá em 2015 Quando saiu o Digimon Advento Com os personagens clássicos Só que depois de uns bons anos Com eles mais velhos Eu confesso que chorei bastante Quando eu ouvi novamente a Butterfly na abertura Infelizmente foi a última vez Que o nosso eterno Cujoada Cantou a abertura Perdemos ele logo no próximo ano Porque ele infelizmente Estava lutando contra um câncer E pra você que não o conhece Nem pelo rosto, nem pelo nome Você deve conhecer com certeza a voz dele Pois ele cantou praticamente Todas as músicas de Digimon Inclusive O coração pegando fogo lá Do Digimon 4 da TV Kids E o Digimon Adventure Foi o que iniciou a febre Da época dos Tamagotchi, né Nunca tive um Mas na época Ah, tive um monte Era tipo lei Sim Os desenhos fazerem propaganda De algum brinquedo Como, por exemplo Como esquecer do anime Que fez a um Era político Que tinha seus programas Na TV aberta, caralho Justamente pra poder Vender publicidade De propaganda pra criança É, pô Quando proibiram isso Mataram todos Tá à venda de tintas e cimentos O clássico Ben Blade Que inclusive Estamos revendo em live Cola na live Twitch.tv Barra Shine Underline Sun E venha fazer parte aí Dos Blade Breakers Nessa grande jornada Pra se tornarem Campeões mundiais E está Muito legal É Tão ruim Mas tão ruim Que fica bom Por isso que Ben Blade É foda Minha mãe mesmo Na época Me deu de presente Uma das lendárias Ben Blade Dourada De ferro Devastadora De rebouco E além de soltar Faísca Quando ela batia Nas coisas As paredes Da casa de vovó Sofreram por um tempinho Tempinho Porque essas Ben Blades Da feira aí Eram uma merda Depois de um tempo Aquele bagulho Que tu soltava Pra O lançador lá Que você puxava Pra soltar Ben Blade Estragava muito fácil Não valia a pena Comprar nem por isso Nem porque Nem todo mundo Tinha condições De comprar Então tu ia Comprar uma Ben Blade Pra fazer o que? Pra jogar sozinho Mas veja só O brasileiro É uma coisa curiosa E ele sempre cria Alguma solução Pra falta de dinheiro Foi nessa época Que surgiu a febre Das Ben Blades Feitas com tampa De detergente Quem não lembra disso Cara lá no interior Onde eu morava Tinha até torneio Desse negócio Os moleques faziam As Ben Blade Pediam a bacia De alumínio Da mãe emprestada Colocavam no chão Do colégio E aí era só Bagaceira e alegria E esses desenhos Focados em jogos Era uma febre Naquela época Quem não lembra Do anime Que inspirou Oda A criar One Piece Bakugan Guerreiros da Batalha Quem não lembra Da abertura dele Pedindo a sair Mas sem dúvida Nenhuma A maior máquina Caçante Da criançada Naquela época Passou na TV Globinho Será que não passou Na reta final Não? Porra Bakugan é bastante Recente Foi a febre Do Yu-Gi-Oh Pra começar Que foi a primeira vez Que a igreja católica Que a protestante Se uniram Pra enfrentar um inimigo Em comum Desde um capeta Sabe? Esse aqui eu vou falar Bem por cima Porque a minha novela Com o Yu-Gi-Oh Merece um vídeo A parte Sabe? Mas o anime Era muito bom Depois teve até o GX Que inicialmente Que é um lixo Não curti muito O baralho do protagonista Sabe? Mas quando eu fui jogar O Tag Force Do Playstation 2 E usei ele Aí meu amigo Eu fiquei 5% Fechadão Com os heróis Elementares Coisa Irritante Horrorosa Maldita Chata Que é isso daí Isso daí Não é Yu-Gi-Oh Não porra Nem que vê depois também Porra Toma no cu E já que falamos De cartas Quem era a maior Cartadora de cartas Do bairro Naquela época A nossa querida Sakura Cardcaps E os caras Que querem ajudar A amiga Laura Rantaro Esse também é classicão Aí esse aqui Vocês devem conhecer Só pelo nome Medabom Olha só Um clássico da época Que hoje em dia Tá meio enrolado Com a grande polêmica É O clássico Samurai X O criador da obra Respondeu na justiça Pela polícia Ter encontrado material Mais de 18 Com menores de idade Ele foi condenado Foi uma notícia Bem intensa Para os fãs É diferente Você responder na justiça Ele foi condenado É diferente São coisas diferentes Não é você Tá sendo processado Para a parada Já aconteceu É que a diferença É que no Japão Que normalmente É bastante foda Nesse assunto Você pega um cara Que é rico Vai dar merda Não vai Afinal Samurai X Era amado demais No mundo todo Ele inclusive Tem um dos poucos Live action de anime Que realmente são decentes E pô Se tem uma coisa Que eu não posso esquecer É do nosso querido Zé Tibel Um dos animes Dublados Mais engraçados Da minha infância Eu gostava tanto Dessa parada Que lá na minha infância Eu peguei uma caixinha De papelão E fiz o meu próprio Volkan 300 Incrível Inclusive Zé Tibel Parece que vai ter Uma continuação No mangá Né Pô Continuação deve ser A nova febre Do Japão Parece Por exemplo Inuyasha Não é que é continuação A nova febre Você percebe que muito mangaka Vai conseguir tirar dinheiro disso Pegar a nostalgia do fã E farmar em cima É isso É um amendo de ouro Tá ligado A diferença é Poucas são as continuações Que realmente foi feita Pensada e planejada A maioria é só pra sugar dinheiro De trouxa Que é o que vem acontecendo aí Muito com diversas obras Acha outro clássico Da TV Globinho Também teve continuação Do anime bem recentemente Yasha Hime Acompanha a história Dos filhos do Inuyasha E como esquecer Daquele que sem dúvidas É o grande rosto É o principal rosto Da TV Globinho Aquele que marcou Um dos momentos Mais icônicos Da TV brasileira Por conta De uma coincidência infeliz O nosso eterno Dragon Ball Z Eu vi na minha pesquisa Que teve o Dragon Ball clássico Na TV Globinho Mas eu juro pra vocês Que não lembro De ter assistido Um único episódio dele No programa Caralho Você tá de sacanagem Porque realmente teve Apesar de maior parte De ter sido exibido No SBT Se eu não me engano Porra A Globo teve o direito De Dragon Ball inteira Depois dos reais que fez Ela pegou tudo pra ela Então passou lá Todos os Dragon Ball Que tinha na época O Dragon Ball Z Que era o que realmente Mais reprisava E o GT Ele realmente passou no programa? E o Dragon Ball Z Ficou marcado pelo clássico Momento Onde em pleno 11 de setembro No momento que o Endo Bezerra Mais gritou Em toda a sua carreira De dublador Sempre defender esse Famoso momento Que não existiu Mas existiu Isso existiu Na linha do tempo Correta Mas alguma merda Aconteceu aí pra trás Que das diversas mudanças Que aconteceram E a gente foi Pra dentro de um tempo Ruim Isso daí se tornou Um delírio coletivo Acontece No momento No momento que o Goku Se transformou Pela primeira vez Em Super Sayajin 3 As torres gêmeas Foram atacadas Ou será que não? Acontece que essa parada Que virou meme Do Goku ter derrubado As torres Depois de ter virado O Sayajin do cabelão Mesmo com muita gente Jurando que estava Assistindo o episódio Antes do Plantão da Globo Hoje em dia Esse fato se mostrou Ser na verdade Uma pura mentira O episódio De Dragon Ball Ou será que a pura mentira É o fato de tentar E falar que esse fato É mentira Fique aí o questionamento Daquele dia Nem chegou a ser transmitido Porque a cobertura Do ataque das torres Já estava rolando No horário que o episódio Do anime ia sair Oxi O pessoal que disse Que viu o episódio Neste dia Matheus Essa é a parte mais louca Da história Tanto que dizem Que esse é um caso Do efeito Mandela Onde muitas pessoas Acreditam terem visto Um fato Quando na verdade Ou ele não existiu Ou aconteceu De um outro jeito O meu cérebro Por exemplo Acredita piamente Que eu estava Durante uma manhã calma Lá na casa de vovó No interior Com a TV ligada Numa corrida de Fórmula 1 Quando do nada Ocorreu o acidente Que tirou a vida Do piloto Ayrton Senna E qual é o efeito Mandela? É que o Ayrton Senna Morreu em 1994 Nem tinha televisão No interior Caralho Que brisa é essa Que você fumou então Você está pensando nessa porra? Eu morava nessa época Muito menos Eu tinha nascido ainda Tem gente que diz Que o efeito Mandela Somos nós Vendo outras versões Da nossa realidade É pô Isso é bem louco E já que tocamos É como eu falei Era um tempo diferente Ele estava no tempo Deu merda O Bear voltou no tempo Deu merda E a gente Na nova No tempo atual Isso virou Delírio Coletivo Mas existiu Conversão Vamos falar logo De Dragon Ball GT Olha Eu não assisto Dragon Ball GT Há anos Então Se eu reassistir Um dia Talvez eu mude Essa minha opinião Mas até hoje Eu não entendo Por que tanta gente Odeia esse Dragon Ball É porque é ruim É problema de conversa Tá ligado É porque é ruim Mas Obviamente Você tem que Toda a Ideia Narrativa Foi pro caralho Eu não sei Que o que o Ayrton Senna vai falar Pra defender aqui agora Mas Como Dragon Ball Z Termina Goku Vai treinar o Ubi Pra ser o novo Protetor da Terra Até porque ele não vai Imortal E não vai viver pra sempre Então uma boa ideia De você trazer Novos personagens Pra obra Seria assim Quando eu disse Uma crítica Que eu tenho No Dragon Ball Super Que fica toda hora Tentando trazer Esse monte de personagem Que já não serve Pra porra nenhuma Mas enfrentar Os bichos atuais Que são super poderosos Enquanto Em vez de trazer Os novos personagens Pra decompor Novos guerreiros Z Você fica pegando Essas múmias Que tinha que estar aposentada Tipo Yancha Tem Shihan Kuririn O próprio Piccolo O Gohan Enfim De ele estar aposentado Dessa galera E seguindo em frente Mas não Continuou insistindo Nessa porra A ideia era essa Só que como é Começa o Dragon Ball GT O Goku tá lá de boa Treinou com esse filho da puta Durante um tempo Beleza Aí do nada Do absoluto nada Chega o porra lá Do Pilaf Com a gangue De imbecil dele Faz o Goku virar criança Que ninguém pediu Uma ideia idiota Totalmente boçal E irritante Pra melhorar essa porra A desgama Da esfera do dragão Em vez de voar pela terra Resolveu E voar pelo universo Do nada Isso nunca aconteceu antes Não explica Por que essa porra foi Pelo menos na minha memória Não tem E cara Você tem o melhor Elenco possível Pra poder acompanhar A jornada do Goku Nessa merda de viagem espacial Que é a Pan Infelizmente Tem uma puta personagem Cagada nessa obra Ela não é Nem um pouco A agradável De se acompanhar Ela é irritante Totalmente chata Pra caralho mesmo Eu não sei Que porra foi aquela ali Mas beleza E tem o Trunks Que em nada Em nada Chega a parecer O Trunks Do futuro Mas Shine Não é o mesmo Trunks Sim, não é o mesmo Trunks Caralho Mas o problema era Nunca foram colocados Né Como quando você Não acabou o Super De você ter os dois Trunks ali Pra você realmente Tem uma diferença Entre os dois Interagindo ali Que na cabeça Da pessoal A época Pelo menos foi assim Pra mim Mas se esperava Que quando o Trunks Crescesse Ele tivesse Mais ou menos Parecido com o Trunks No futuro Sem a parte do trauma E das perdas Tá ligado Mas não Ele também tem uma Pensada bem fraca Em relação A própria versão criança dele E cara É frustrante É uma merda Aquele arco inteiro É chato Só tem uma viagem Insuportável Um monte de plot Merda Um monte de personagem Desinteressante É horroroso Aquele início Começa a melhorar Quando eles voltam pra terra E tem outros arcos ali Eu particularmente Eu particularmente não gosto Do arco Do Super 17 Que eu acho Que é uma puta reciclagem De um monte de coisa É bem melhor Você ter o 17 Ajudando os guerreiros Como aconteceu No Dragon Ball Super Do que fazer ele voltar A ser vilão Porque foda-se Os baguladão Inventou um inferno Um androide Vai voltar pro mundo humano Pra fugir com o 17 Cara Aquilo foi muita maconha Entende? Os roteiros Não tem a lógica Os arcos mais bem Estabelecionados Em Dragon Ball GT São a saga do Baby Que é a saga dos dragões Tirando isso É fraco Tá ligado? O Baby se tornou Um negócio legal Porque tudo em volta Desse arco É ruim Tá ligado? Então ele mesmo Tem seus altos e baixos Pra caralho Mas em vista Das outras coisas É bom E obviamente O arco lá Final com os dragões É magnífico Isso daí não tem como negar O final do Dragon Ball GT É o melhor momento Da série E muito foda Todos os dragões ali São interessantes De certo modo Até os mais irritantes E você tem o final lá Com o quarto de estrelas Que é incrível Você tem o Lee Shenlong Que é o vilão Foda pra caralho E você tem momentos magníficos Com o Super Saiyan 4 Edito Super Saiyan 4 A fusão dos dois Cara Muito foda O final é incrível É tocante E faz você chorar todas as vezes Então vai aí Tem seus momentos Mas é uma merda no geral A minha ele é um Dragon Ball Com uma carga tão da hora E única Sabe? É Não tô falando da abertura linda Que dispensa qualquer comentário meu Aquela canção O verdadeiro túnel Tem nada a ver A abertura que eu falei aqui Na mesma hora A abertura é fantástica Teve momentos que eu nunca esqueci Desse anime O senhor caiu Puxando o rabo do Goku Pra ele crescer de novo Aquela cena é demais A tão épica Transformação do Super Saiyan 4 Na moral velho Eu acho aquele visual Muito foda Totalmente diferente dos passados Que era só o cabelo do Goku Crescendo E essa transformação É muito mais coerente Com as características Originais dos Saiyajins Que é a aparência do macaco E pra mim teve muito momento Que eu me emocionei no anime Mas o final do Dragon Ball GT Isso daqui também É o Piccolo Morreu pra ficar no inferno Meu Deus Ali foi o ápice Principalmente por ser um final Tão reflexivo pra Dragon Ball Pô Você esperar que Dragon Ball Ia ter um final reflexivo Eu moleque Nem tinha me tocado Que o Goku tinha morrido Depois de soltar a Genkidama Eu fiquei tipo A Pan Sabe Tipo Ele foi viajar aí Com o Xenon Por aí E foi só anos depois Que eu fui entender A carga emocional Da frase do Vegeta Falando pra Pan Cuidar da roupa Era uma criança Que realmente Era meio Né Como eu posso dizer Burrinha Desculpa Tá ligado Porra Qual é a dificuldade De entender isso aí Eu não sou nem mexendo Pelo amor de Deus Foi ali que eu entendi De verdade O peso da frase Final do anime E assim A história de Dragon Ball Chega ao fim Opa Algumas animações Américas da TV Globinha Eu não gostava Graças a Deus Que o Dragon Ball Super Vem aí pra dar Uma reticonizada Braba nessas porra aí E melhorar O que tava ruim Não que seja perfeita Tem seus erros também Vários por sinal Mas vista disso daí Meu Deus Milhões de vezes melhor Não tava nada do design E só assistia Quando não tinha jeito mesmo CatDog Gay Arnold Robot Boy Betty Atômica Rocket Power Feio Olha essa porra O Gretchen Cara Eu tô falando Só vários desenhos clássicos ali Muito da hora sim Que eu não tô entendendo Esse rage que você tá tendo Era muito da hora sim Cara Chico de ser amargurado Isso é desenho pra criança Só se for pra deixar ela traumatizada Mas havia animações que não tinham Você fala isso daí As crianças tão vendo Dragon Ball Com decaptação Pessoal perdendo Pô A vida Sendo empalado Porra O Goku morrendo no primeiro episódio Praticamente Contra Hadiths É Isso é coisa pra criança Tá vendo Enfim Eu acho que é muito mais suave Pra uma criança ver Rugged Do que Dragon Ball Minha opinião Design do meu gosto Mas que eu gostava muito de assistir Jake Long O Dragão Ocidental Kiki Budorffs Brabo Os Padrinhos Mágicos Phineas e Fer Esse aqui eu assistia mais pelo Onitorrinco O espião lá E o vilão principal Do desenho do Fates Kim Póssio Bob Esponja Danny Pantom Yin Yang Yoh E Yang Yoh Isso dói Mas Avatar A lenda de Aang Editoral Kokoro Um desenho foda demais Com o nosso menino Cabeça de seta Em busca de aprender Todos os elementos Para parar A tirania da nação Quem nunca ficou Debaixo do chuveiro Com a água batendo Nas mãos E pensando Eu sou um dobrado D'água Houveram episódios Inesquecíveis De Avatar O episódio que o Aang Beija a Katara No escuro O episódio que Um dos pontos de chakra Aquele episódio bizarro Da dobra de sangue A luta do Zuko Com a irmã dele Que foi a primeira fé Nas malucas De muita gente por aí Inclusive Melhor luta do desenho Mas com certeza O episódio mais cabuloso Foi a luta final do Aang Com o Senhor do Fogo Cara Eu ainda acho Que a luta do Agni Kai Foi muito mais foda Porque tinha mais contexto Porque os dois Basicamente liam o Zuko Finalmente tendo Uma luta incrível Do lado do pessoal Dos mocinhos Se você for pensar E é a Azula Do outro lado Que é a melhor vilã Do desenho Então você tem Um puta efeito foda Porque é o contraste Entre os fogos Vermelho e azul Você tem uma caracterização E um impacto forte De luta A construção é foda E véi O final Quando ele não derrota ela Porque ele tem que salvar A Katara E se fode A Katara vai lá E arrebenta com a Azula Gostando como ela é foda Também É muito foda Não que isso não seja foda Quanto a porra Do Ozai Também é legal Só que porra Ozai é um velão merda Na beira da Azula Isso tira um pouco Do peso da parada Mas ainda é legal Só acho menos legal Que o Zuko contra a Azula Tá ligado Numa época Numa época Onde não existia ainda Levi vs. Bestial Aquilo era o maior significado De uma surra pra gente Na TV Globinho O que mais passou Foi Homem-Aranha Passou uma caralhada De temporadas E gerações diferentes dele Assim como também De outros heróis da Marvel Homem de Ferro Hulk Quarteto Fantástico E também outros tipos De heróis como Boza As Tassarugas Ninjas Sonic X E quem não lembra Do desenho de menina Que a garotada Adorava assistir As três espiãs demais Não existe desenho de menina Né Não existe desenho de nada Basicamente desenho Não tem gênero Caralho Que você tá falando Porra Eu hein A de sacanagem Quem não lembra Daquela clássica Cena dos lasers na parede Você pode falar que Existe público-alvo Aí eu vou contar com você Realmente existe público-alvo Pra cada coisa No mundo Tá ligado A diferença é Isso não significa Porra nenhuma Pra quem vai ser atingido Beleza Ah qual é o público-alvo De pokémon Um monte de criança De cinco anos Você pega a parcela De pokémon Que tem trinta anos Pra cima Jogando no jogo até hoje Vários Até porque é caro Pra caralho E criança Não vai poder comprar Essa merda Hoje em dia Você pega por exemplo Call of Duty A teoria O público-alvo É mais velho Tem gente mais velha Jogando Claro que tem E é realmente Alto o público desse Mas A caralhada de criança Joga com essas porra Inclusive Quando eu joguei Call of Duty Eu era menor Tinha uns o que Uns 13, 14, 15, 12 Tá ligado Nessa época Ali da minha Início da adolescência Barra pré-adolescência Foi o momento Porque eu imagino aqui Joguinho de tiro É fase É momento Tá ligado Mas não existe Nada que defina Ah não Esse aqui Um desenho De menino Pelo amor de Deus Né cara Eu hein 2022 Incrível Tinha também Kung Fu Panda Lil Stix O Hit Que era praticamente Uma versão mais bem animada De Winx A lenda de Tazam Pequena Sereia Aladdin DuckTales Mas com certeza Os mais fodas Eram as aventuras De Jackson Esse desenho Era foda demais Eu curti demais O velhinho lá Que mandava Um episódio Que eu lembrei até hoje Muito foda Muito foda mesmo Foi o episódio Que a Jade Aprendeia a controlar os ninjas Uma pena Que não teve Mais temporados O novo desenho De Jackson Mas o grande foco Das aventuras De Jack Chan Foi o arco Dos 12 talismãs Que não lembra deles O meu favorito Era o talismã do rato Que dava vida A objetos inanimados Qual era o favorito De vocês Só não vai falar Que era o do carneiro Porque se você falar Isso aí Tu merece tomar A surra da sua mãe Usando o talismã Do todo Teve outros arcos Eu gostava bastante Do galo Que voava E também o do Lobo Que se não me engano Era a velocidade Ou era a lébica Era a velocidade Eu não lembro Mas era legal Os efeitos Que tinha disso Como por exemplo Dos dragões lá Jack Chan tinha muito Arco da Hória E eu adorava Toda essa mística Da série E já que falamos De mística Não podemos Deixar de falar dele O clássico Caverna do Diagão Caverna do Diagão É praticamente O primeiro CK que eu conheço E na moral Esse desenho Era genial Os protagonistas São mandados Para outro mundo Depois que Entrar no Genial E durante todos os Meio forçado De dizer Não é genial Não Tá ligado Mas ele é Simples Mas ele é o simples Bem feito Os episódios Eles irão buscar Uma maneira de volta Para casa Com a ajuda Do mestre dos vagos Ajuda E enfrentarão O seu grande inimigo O Vingador E claro O final de Caverna do Diagão O Vingador Esse que tinha um cavalo Mas quem voava era ele Então ele carregava o cavalo Carvalho Cavalo Tinha asa Que tinha asa Do ligador Na época que tantos mistérios E lendas rondavam pela internet Havia o boato Que na verdade O último episódio Nunca foi ao ar Porque ia mostrar Que os protagonistas Na verdade Morreram quando entraram Lá naquela montanha russa E tudo que rolou no desenho Na verdade Eram eles No inferno Seria um plot Bem manjado Sim Mas em geral Eu acho que seria muito foda Só para esse desenho Seria foda Porque Como é um desenho Meio meme Se você parar para pensar Isso daria um plot Muito foda No final E explicaria Por que caralho A gente não consegue Sair da porra do negócio Né Desse lugar Desgrama daquele Bizerro do caralho Lá A porra daquele Unicórnio Desgraçado Que fica Iiii Iiii Chorando toda hora Eles vão embora Eles não vão embora Tomando o cu Daquela porra A teoria aí Era muito maluca Mas até saiu Um final oficial Nunca Em formato DHQ Que os produtores Da série lançou Caverna do Dragão Nada aqui Não esquece As porra Isso não existe Uma história Muito boa Um dia eu quero trazer Um vídeo Só falando Desse desenho Mas a TV Glovinho Não era casa Apenas de desenhos Americanos E desenhos japoneses Pois haviam As séries live action Que eram Até muito boas Tinha Cameride O Cavaleiro Dragão Que era muito foda Mas nem chega a ser Com o nosso Bom e velho Power Ranger SPD Dino Trovão Tempestade Ninja Força Animal Meu Deus Eu não consigo escolher Um favorito Porque tipo Quando eu era criança Eu amava demais Qualquer coisa que envolvesse Dinossauro Sabe Então Dino Trovão Me pegava forte No Kokoro Mas eu acho que não tem jeito Power Ranger Força Animal É o mais icônico De todos E tudo por causa Daquele famoso episódio Da lua Um dos episódios De crossovers Mais épicos Da história Em quase todo Power Ranger Tinha um episódio De crossover No Power Ranger Dino Trovão Os de Tempestade Ninja Fizeram a participação No DSPD Os de Dino Trovão Fizeram a participação E tem até aquele famoso crossover Dos Power Ranger Com as tartarugas Mas nenhum desses crossovers Se compara ao dia Que em Força Animal Tivemos o famoso episódio Eternamente Vermelho Onde os caras Simplesmente trouxeram Todos os antigos atores Que fizeram Rangers Vermelhos Na moral Ver todos eles Morfando juntos É esquisito demais Falar isso Enfim Ver a galera toda reunida Foi um momento Que marcou demais A nossa infância Inclusive Eu ia falar Nesse momento Específico agora Recentemente Essa porra Mais recente Eles pegaram Refizeram isso Trazendo todos Os Power Rangers De todas as gerações Até a atual Que estava passando Porque já não é A mais atual E fizeram isso Meio que Remake Só que mais acrescentando coisa Em 2017 Eles até tentaram Superar isso Trazendo todos os Rangers De todas as temporadas Mas vamos confessar aqui Que não foi tão foda Porque a gente sabe Que a maioria ali É um figurante Vestindo a roupa Dos dois Já que só alguns Tiraram o capacete E no Eternamente Vermelho A gente vê o rosto Da galera Dos atores Que marcaram A nossa infância Inclusive alguns Desses atores aí Foram pra um caminho Muito inesperado Na vida Por exemplo Você lembra do Ranger Extra Do Força Animal Tipo eu adoro a descrição Que é a Wikipedia Dá pro ator Que fez esse Ranger aí Ator que fez o Ranger Logo Lunar Atualmente é técnico De reparo De Porta de Garagem Mas nada se compara É o ator Que fez o Ranger Vermelho De Força Animal Que após ter tido Uma discussão Muito séria Com o colega de Quarto O cara simplesmente Pegou a espada De verdade E meteu no cara Mas veja só Uma coisa bem bacana Em Power Ranger É que tem Conterrâneo nosso Nos times O Ranger Amarelo De Gino Charge A Ranger Rosa De Ninja Steel E o Ranger Amarelo De Tempestade Ninja Cara Eu não tinha ideia Que esse cara Era brasileiro Inclusive eu nunca quis ser Nem ator Nem dublador Sabe Nunca fui um aficionado Pro teatro Mas um sonho meu Que eu tenho Até hoje É de ter no meu currículo Que já foi Power Ranger Vermelho Porra Isso é um sonho Que eu tenho Desde criança E vai dizer Que você nunca quis Ser Ranger Vermelho Ah imagina os caras Que fizeram Ranger Vermelho Falando pro filho deles Como deve ser foda isso E por que você Meter a espada No seu amigo pai Eu achei que ia sair Faísca Porra bom final Gostei Eu achei que ia sair Faísca Pô velho Bem clássico Dá uma nostalgia Pra caralho Obviamente É o objetivo do vídeo Relembrar Agora as coisas Muito foda Curti pra caramba Do vídeo Pondero basicamente As coisas que eu Não concordei Já falei várias vezes Pra trás do vídeo Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês não concordam Comentem aí embaixo E eu vou indo nessa Muito obrigado Por chegar até aqui Até a próxima pessoal Deixa um like Se inscreve aí Tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau